Eu sei que aqui é perto do final do jogo. Nossa, essa missão aqui é muito difícil, velho. Já apareceu aqui, ó. Entrar no pulo, quebrar o alvo, pegar o barco de brinquedo, fazer o idoso cair sentado, ser premiado com uma flor, roubar uma jarra e derrubá-la no canal. Arrumar a mesa. É, essa daqui é difícil pra porra, mano. Eu virei a caixa sem querer. Eles vão me pôr pra dentro. Os caras parando pra ouvir, isso é um ganso de verdade, é um de mentira. O único jeito de entrar aqui. Na verdade tem mais um, né, que é você desamarrar o cadarço do cara e entrar, mas... Assim é mais fácil. E também conta a missão. É que o pessoal me tira pra fora, se me pega. Pô, mas essa mulher podia andar mais rápido, né? Ai, ela pode me pôr aqui, que maravilha. Arrumar a mesa. Tá, a mesa que eu tenho é aquela ali, ó. Agora é só esperar ela sair. Senão ela me tira daqui. O que que eu tenho que fazer? A moeda tá um pouco louca. A gente vem aqui, ó. Não quebra o alvo, né? Você derruba o alvo, mas... A cabecinha ali, ó. Caiu sentado, né, otário. O que que eu tenho que fazer agora? Pegar o barco de brinquedo. Nossa, ser premiado com uma flor, como eu faço isso? Ah, tá, entendi, já. E agora o que que eu tenho que fazer? Tá, eu não posso ir por ali, porque senão o cara vai vir. Eu tenho que... Opa. Pegar o barco de brinquedo, roubar a jarra e derrubá-la no canal. Jarra. Ah, sai fora, manhã. Sai fora, manhã. Depois que eu tenho que parar de correr pra virar, tá, galera? Tem que soltar o shift, virar e apertar shift de novo. Garfo. O que que eu tenho pra cá? O que que eu tenho pra cá? Eu não sei. Acho que não tem nada pra cá, tipo, de importante. Pera. Prato. Não preciso roubar um prato lá de dentro. Eu posso pegar esse aqui. Não, é isso. Agora falta a faca e a pimenta. E a vela. Não preciso roubar um prato lá de dentro. 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 Porque ela vai me empurrar pra fora Sai fora, mano Ela não viu nada Otária Ela não viu nada Aqui é o melhor ganso do planeta Falta o que? A pimenta e a vela E roubar uma jarra E derrubar ela no canal Pera, derrubar ela no canal? Não, mano A pimenta tá ali, eu já achei Ó, ela vai caçar Porra, mas tu sabe que eu tô aqui, caralho? Jarra, mano? Tem alguma jarra ali? Sério que os dois vão ficar aqui? Tipo Porra, mano Vai tomar no cu, velho Aqui ó, só de mansinho, só de mansinho Ninguém viu nada, ninguém viu nada Ninguém viu nada, ninguém viu nada Ah tá, achei que não era pimenta A gente ia ficar puto já Falei, não, isso aí claramente é pimenta Era uma vela, mano Onde é que tem uma vela por aqui? Nem sabia que era assim que pegava o barco de brinquedo Me deixa pegar Sai fora, mãe Ela fica puta que ela Perdeu pro melhor ganso do oeste Achei a vela, caralho Ele não entra aqui? Onde que entra, porra? Aqui é o melhor ganso do mundo Deixa eu passar Eu trombei na árvore Servi a mesa já Arrumei a mesa Minha mesa tá arrumada Eu não sei de vocês Não vim ter derrubado o balde na cabeça do fortão Roubaram a jarra E arremessar ela no canal Babaca Como que eu pego a jarra? Claramente aquilo ali é a jarra Agora como eu pego ela? É uma boa pergunta Será que tem alguma outra? Tá bom, moça Tá bom Tô indo embora Sai fora Deixa eu sair então Para me empurrar Isso aqui não é uma jarra É uma caneca Mas vamos ver se conta Para completar tudo Eu tenho que derrubar Como que eu derrubo o balde na cabeça do cara? Eu tenho que chamar o cara até aqui Isso é fato Pode ser na cabeça dela? Será? Tem que derrubar o balde na cabeça de alguém Não é que conta na dela? Tá escrito fortão Não tá escrito fortona Ou tiazona Diga não aos gansos Tá, eu vou ter que sair daqui Sair é fácil Porque o cara me empurra Entrar que é um porre O cara me empurra A mulher também Sai fora todo mundo Meu Deus Sai do meu caminho Eu sigo o martelão Follow Deixa eu ver quem que é Deixa eu recusar essa ligação aqui Que eu tenho a menor ideia O que que é Radio potato A radio potato Fica mais interessante Porque rima Seja bem vindo No stream Cara E aí Pronto Abri aqui Acho que eu consigo abrir Aqui em cima também E aí moço Beleza Só preciso descobrir Onde é que eu abro Calma Tá Por aqui não é Eu sei que tem um caminho Aqui em cima já Que eu posso Simplesmente pegar e abrir E está chovendo De novo Não é aqui O que que eu fiz Eu voltei pra caralho Deixa eu ver Que agora eu consigo voltar por aqui E eu vi Que eu tenho que derrubar Uma caneca no rio E o caminho mais rápido Pra fazer isso É abrindo do outro lado Que tem ali atrás Uma entradinha Eu vi E eu sei que eu vi Deixa eu ver Se é aqui Ó O tiozinho está ali Não Não é Tá Então eu vou só voltar Pro Pra cidade E depois eu dou um jeito Eu consigo cair na água Pra aqui Não sei Na água O ganso é o que Ninja Ó Vou voando ainda Parece um cisne Tão lindo que eu estou Eu achei que Eu achei tipo É um jogo curto Mas assim Se você se perde nele Ele se torna um jogo Meio longo né Gostei Eu só tenho que derrubar O balde Na cabeça do cara E derrubar a caneca Ou a jarra No caso Como faz isso Eu não sei Mas Eu vou descobrir De algum jeito De algum jeito